Professor, é comum ter extrapolacionismos parapsíquicos do âmbito do duplismo evolutivo? Depende, né, se a turma é, vamos dizer, ou apresenta algum processo parapsíquico, o extrapolacionismo aparece. Agora, onde tem mais é quando tem gente com macrossoma. Agora, você já pensou uma dupla evolutiva dos dois duplistas que têm a macrossoma? Isso pode acontecer mais ainda. A partir do ano que vem, vou me dedicar mais aos estudos convencionais para passar na UFG e medicina de primeira. Poderia me dar algumas dicas evolutivas e parapsíquicos para alcançar esse objetivo para o exogênico? Esqueça tudo e comece a só estudar desde já o tempo todo. Faça isso como prioridade e fique nisso como um mega foco. Aí você passa de primeira. Agora, tem que ser especializado dentro do assunto durante esses meses todos que você puder. Sempre vale a pena. Sou voluntário do IPC, iniciando o processo de docência conscienciológica e, ao mesmo tempo, assumindo o núcleo de extensão aqui na cidade que resido. Meu pai, recentemente, trocou o espiritismo pela religião evangélica e está em uma guerra santa contra a minha pessoa e a conscienciologia. E cada vez que vem em casa, acabamos discutindo, além de outras rebarbas e contrafluxos que tem enfrentado. Essa pressão toda pode ser reflexo do meu posicionamento ao assumir a condição de encarar a conscienciologia como um meio de alavancar a minha evolução. É lógico, né, que isso aí está influindo. Os assediadores do seu papai estão em cima do processo. Falta liberdade de expressão e liberdade de opinião. Fala isso, seu pai. E outra coisa, use o máximo de racionalidade. Pondera com lógica com ele e meta o pau no espiritismo que está lá. E agora pior, ele está na religião evangélica. Fala que os evangélicos estão esperando a volta do Cristo para ensinar ao J. Cristo a cobrar dos outros. Porque o J. Cristo não cobrava. E as religiões evangélicas cobram o dízimo. De modo que estão esperando a vinda, a volta do Cristo, o retorno, para ensinar a ele a cobrar dos outros, bem caro, para fazer as coisas. Ensina isso, comece assim e põe o seu pai no lugar. É uma boa. Já que ele está querendo debate, faça o debate. Defenda o seu ponto de vista. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador, e ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Pubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.